O LoL de PC, se tu morria duas, três vezes no early game, o jogo já tava perdido, né? Aí tu passava 45 minutos perdendo. Aqui não, aqui pelo menos quando a gente perde, a gente perde rápido. Acho que esses meninos não me vão puxar agora. Eu tô doido de ouvir alguém aqui. Ora, ora! Pegamos, pegamos um caizinho! Será que eles me viram? Pronto, agora já posso... Agora tá no meu tempo, vou voltar ali e vou farmar. O cara deu o B ali no mato. Ué, essa skin aqui tá bonita, né? Vocês têm a mente muito poluída. Ai, LoL, é que você é uma santa, entendeu? Aí, aí, pra você, você não vê maldade em nada, né, meu amor? Ih, ih, ih! Ai, ai. Kaiser Tank? Ah, mas Kaiser Tank é forte e fácil, né? Forte, fácil. Faz o que veio pra fazer, né? Com qualidade. Vamos ver, né, se o nosso mid laner aqui acha no coração dele a bondade de ajudar. A moral, é, a moral mesmo. Ai! Socorro! Tomaram rotação do mid e estão reclamando. Eu não tenho nada a ver com isso, gente. O jungle tava aqui no meio. Eu não tenho nada. Lembrando... T田田田田田田田田田田田田田田桃 O Heavy-Dmini-I Women's Up to the Blind The Mount O-Dmini- złota aqui no meio no meio no meio, né? De vielleichtão! E aí? T Armyola adadores! Primeiro nível da ultimate, dá pra ficar vendo, né? Se eu acho o lan uma boa, eu gosto de lan. Eu não acho que ele tá tão fraco assim. Ele só não é mais tank, olha. Joga ele na orientação atual, é um excelente herói. Bom, é teu pai conseguiu dar uma segurada aí, né? Mas... Deixa ele passar fora, eu não ganho dele, não. Deus me livre desse Kai aí. Minha busca pelo que foi perdido. Tan, 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 tan. Caiu a torre. Olha, a ult foi boa. Me salvou. Quase morri. Mas a ult dele aí foi maravilhosa. É, tem o delay da ult do fera, né? Ainda entrou bastante dano. Da ult do Marco Polo, mas me salvou, tá tudo certo. E aí, AKB, com as duas melhores rotas? As melhores rotas são as rotas que tem mais impacto nas outras rotas fora da sua, né? Mid, ADC por causa do dano e Jungle, que consegue impactar em todas as rotas. Faz os objetivos, né? Não os meus jungles. Eu, quando tô na jungle, faço os objetivos, né? Juntem-se. Você abateu o inimigo. Passeio, Serol. É óbvio que eles vão te pegar aí, né, meu amiguinho? Que isso? Você daivou o quê? Pra pegar a frutinha? Que isso, cara? Você dá a sua vida pra um abacate? É isso que a sua vida vale, um abacate. Meu Deus. Um inimigo foi abatido. É impressionante, né? É impressionante, né? Vem trazendo, amiguinho Aqui, minha filha Vai, vai, vai Na hora de bater na torre, o Fuzzy recuou Por quê? Ah, vai entender É, ele podia ter levado essa T3 Não levou porque ele não quis Pra que T3? O importante é fazer aquele cachorrinho no mata, né? Vamos juntos, né, né? Pã, pã, pã Vou trazer o bote aqui, ó E esse brusinho, e esse brusinho É que meu bru Tamo junto, bru Lá Pronto Esse punch aí acabou Pode resetar, farmar Que agora é nosso tempo Por quê? Porque vai ter o objetivo enfurecido E eu vou dar a K, ó Os dragões, overlord e tirano foram melhorados Dragões, liberados Juntem-se Vamos ver o que você não acha um flanquinho Que dano que deu, hein? Isso aí, meu querido. Faladão! Eu sou mainline-ling? Sim, salmão. Eu era main-batman, 9. Eles são idênticos, né? Na verdade, não. É que dá pra ficar invisível sem ter que lutar. O Batman, você tinha que andar pelo mapa visível e lutar só na hora da agressividade. Isso aí, meu querido. Bora! Sua equipe destruiu. Tchim, nin, nin. Olha o GG como vem. Uns 12 minutos no relógio, hein? Blaau. Olha que beleza. Agora eu vou falar pra Jessie vir aqui jogar um pouquinho e vou levar minha nenê pra casa, tá? Eu já volto. Minha nenêzinha já tá aqui, tá tarde, tá na hora dela ir pra casa. Já volto, crianças. Oi, meu amor. Ah, vem aqui dar tchau pras pessoas, ó. Vem aqui mostrar como você tá linda, meu amor. Vem. Vem cá. 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 Vem cá.